Música Os sintomas da menopausa normalmente tem o início entre os 45, 55 anos de idade. Quando a menstruação passa a ser irregular, e surgem problemas como ondas de calor, há aumento da produção de suor e pele e cabelos ressecados. Música A menopausa acontece devido à diminuição na produção de OS hormônios responsáveis pelos ciclos menstruais e FRTIL e DADE da mulher, e a intensidade dos seus S e N e T e O e M e A e S varia de acordo com cada organismo. Música Sintomas que confirmam a M e N e O e P e A e S e tem mais de 40 anos e acha que pode estar entrando na menopausa, Selecione os seus sintomas 2.1 Música Menstruação irregular sim e não 2. Ausência de menstruação por 12 meses seguidos sim e não 3. Música Mundos de calor que começam de repente e sem causa aparente sim e não 4. Suores noturnos intensos que podem interromper o sono sim e não 5. Música Dificuldade para dormir ou menor qualidade de sono sim e não 8. Se cura vaginal sim e não 9. Música Queda de cabelo sim e não 10. Diminuição da libido sim e não estes sintomas, e a sua intensidade, variam de mulher para mulher, PORQ e UE. Enquanto algumas não apresentam qualquer alteração, Outras apresentam sintomas muito intensos e difíceis de ignorar. Música A idade da menopausa também varia de uma mulher para outra. Em média, ela ocorre perto dos 50 anos, Mas há mulheres que iniciam a menopausa antes dos 40, E há quem passe por ela depois dos 52. DEPND e NDO da genética, e do estilo de vida da mulher. Música Como é feito o DI e a GNO, acento agudo ST e CO e o diagnóstico da menopausa, É feito com base nos sintomas, que a mulher apresenta e a sua principal característica, É ficar sem menstruar por pelo menos 12 meses consecutivos. Música Além disso, o médico também poderá solicitar a realização de um exame que verifica a taxa de FSH no sangue para comprovar a menopausa. Música Veja mais sobre os exames que identificam a menopausa, e como fazer o teste de farmácia. Música Em que consiste TRATAMNTO ou tratamento para menopausa, é indicado para mulheres, que manifestam sintomas muito intensos, que comprometem sua vida profissional, familiar e afetiva. Música Ele pode ser feito com o uso de medicamentos receitados pelo ginecologista à base de estrogênio e progesterona, mas é contra-indicado para mulheres, que apresentam hipertensão descontrolada ou colesterol alto. Música Neste caso, pode-se sugerir a suplementação com soja, por exemplo. Outra opção para o tratamento da menopausa, é utilizar plantas e ervas medicinais, como agnocasto, agnoscastus virgulodonguquai, angelicacinensis, óio a erva de São Cristóvão, simicifuga racimosa, sob orientação médica. Música Para mais dicas do que você pode fazer, para aliviar o desconforto da menopausa, assista o vídeo a seguir. Música